Ele é meu amigo, o que é que eu quero fazer? Aqui! Aqui eu quero fazer! Por quê? O meu amigo está fazendo um telefone para fazer o meu celular. O que é? Eu quero abrir o meu celular agora. O meu amigo está fazendo agora. Mãe! 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 Eu quero! o que ideia? misture-se? o que? não foi para o ramia? não foi para o ramia? não foi para o ramia? mix, ramia, mix come, é bom é muito bom é um pênate um pênate há? é uma casa? pênate oh Obrigado.